Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo Rapaziada, e vamos começar os temas desse vídeo de hoje Falando sobre essa postagem que nós fizemos em nosso Instagram Relembrando um feito incrível de força do The King, o Rony Coleman Nesse vídeo, o Coleman fez Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Kaique Pro O Kaique que hoje mais cedo postou em seus stories Essa foto mostrando seu shape atual Faltando um pouco mais de duas semanas para o Arnold Classic Ohio O Kaique é um cara que em toda a preparação Fica extremamente seco E isso já não é novidade para o público A grande questão é Ele vai conseguir se manter cheio no dia do show E isso que foi o principal erro dele nas últimas preparações Por enquanto estamos vendo o Kaique bem seco E ainda com o shape cheio E todos esperam que isso se mantenha até o dia do Arnold Classic Ohio É sempre importante lembrar que ele mudou de coach E ele está fazendo a sua primeira preparação com o Johnny Sebastian Ele não é um coach muito conhecido aqui no Brasil Mas o Kaique vem demonstrando uma grande confiança no trabalho dele Inclusive, assim que o Kaique divulgou que havia trocado de coach Nós conseguimos conversar rapidamente com ele E ele comentou que o Johnny é um cara muito detalhista nas preparações Algo que ele se identificou demais Então, a gente fica na torcida para que o Kaique volte aos caminhos da glória E aí, amigos, vocês acham que o Kaique vai surpreender em Ohio? Deixem suas opiniões nos comentários Falando nesse Arnold Classic Ohio Outro atleta da categoria Mains Physique aqui do Brasil Que vai competir por lá Além do Kaique, do Edivan e do Diogo É o Vitor Chaves O Vitor que apareceu sacado em recente vídeo da Integral TV Onde ele fez um treinão de costas com a ajuda do Bruno Santos e Donaire Inclusive, o Bruno Santos sacou o shape lado a lado com o Vitor Chaves E eles juntos ali mandaram algumas poses O Bruno Santos, como sempre, na resenha pura, né rapaziada? Inclusive, para quem não sabe O Gigante começou a sua trajetória no esporte Justamente na categoria Mains Physique E ele já competiu junto com o Vitor Chaves no passado Mas enfim, rapaziada O Chaves está com um shape aí muito bom Rumo a esse Arnold Ohio E sem sombra de dúvidas vai representar muito bem o nosso país no campeonato O Vitor que no ano passado, né No Mister Olimpia Ele foi top 13 E foi o terceiro melhor brasileiro da categoria Superando o Kaique Que pegou top 15 E o Vini Matheus Que ficou fora do top 15 Será que o Vitor Chaves conseguirá vencer novamente o Kaique Pro? O que vocês acham do shape dele? Comentem aí E voltando o papo para a categoria Class Physique Agora nós vamos falar sobre o atleta da AdaptoGen O Fábio Júnior Ele que vem postando algumas atualizações do seu shape nas redes sociais E apesar de ainda não ter anunciado nenhuma competição Está mostrando o shape bem condicionado O Fábio no ano passado estava classificado para o Mister Olimpia Mas ele não conseguiu recompetir Porque teve problemas no Vista americano Assim como Felipe Franco e vários outros atletas também tiveram Ele que se juntaria ao Ramondino, Zan Canelli e o Javorski No grande show Infelizmente ele não pôde competir Mas em 2023 Ele vai em busca desta vaga novamente E eu boto muita fé que ele tem totais condições de conquistá-la E ainda fazer bonito no Mister Olimpia de 2023 Porque este cara tem potencial de sobra Bora ficar ligado nas próximas atualizações da fera Amigos e vamos finalizar os temas desse vídeo de hoje Deixando para vocês um corte do Gabriel Zan Canelli Falando sobre a dificuldade que ele tem de comer em off-season Em uma recente conversa aí que rolou no Ironcast de Renato Cariani O Zanka que é um atleta aí que passa facilmente dos 120 quilos Agora imaginem se ele não tivesse dificuldade em comer grandes quantidades Confiram aí o que ele falou sobre o assunto Zanka, como é que é o off-season de um Classic Physique que ainda tem margem de peso? Você tem uma situação diferente do Rafa? Porque é o seguinte O Rafa como um fisiculturista open Quando ele pensa em off-season Qual a preocupação dele? Na minha opinião O Rafa me... Não morrer Uma das preocupações Não morrer Outra preocupação Não perder a linha de cintura E uma terceira preocupação Ganhar peso Ele precisa ganhar peso Porque para ele peso é igual a ganho de massa muscular Legal? Sim No caso dele E você Que é um cara que tem que preservar ainda mais a linha de cintura Porque afinal de contas Você faz parte do físico estético Você se preocupa com isso Com relação às calorias E vai subindo aos poucos Ou não? O seu off-season é pesado em calorias Cara Eu vou te dizer aqui mais ou menos a base Como está a minha dieta O... Com o Pacho Ele ainda não me mandou Um protocolo certo assim Do que seguir Ele avaliou o meu físico Viu e falou assim Filhão, o que você está fazendo? Passei para ele Minha primeira refeição Eu coloco 300 gramas de tapioca 200 gramas de frango 2 fatias de queijo em cada tapioca Vai dar 6 fatias de queijo Essa é a minha primeira refeição As outras 4 ou 5 refeições que eu faço no dia É com 300 gramas de arroz E 200 gramas de uma proteína Carne, peixe, salmão, frango É isso Basicamente isso Legumes e vegetais 5 refeições? 5 refeições E uma líquida Ué Então são 6 Então cara Não é muito Não... Não... Não forço para comer Tenho fome em todas as refeições para fazer Mas qual o objetivo? Realmente a gente conseguir Colocar massa muscular onde precisamos Corrigir os pontos fracos Então sim Eu preciso comer mais Eu chego numa fase do off Que eu preciso empurrar comida Eu não tenho facilidade de comer como eles Começou a passar ali de 400 de arroz Se eu seguir isso por um mês Assim já começa a me incomodar Parece que está saturado Não desce mais E eu tenho margem de peso Então eu tenho que colocar esse peso Sabe? Eu tenho mais 4 quilos praticamente Na categoria para ganhar Então eu preciso fazer um off-season mais pesado É... Só que eu tenho a grande preocupação Da linha de cintura A minha cintura Ela é bem fina Estrutura ósica Estrutural, né? É, estrutural Mas eu percebo que off-season Comendo muito Cara, não tem jeito Vai dilatar um pouco Entendeu? Então fica mais dilatado Então eu sempre fico preocupado Cara, será que eu perdi a linha de cintura? Você também fica assim Será que eu perdi? Perdi Mas cara, começar a passar fome de novo O negócio... Exato O Cris falou para mim O segredo é a fome No começo desse ano Ele falou Rafa, não se preocupe com a sua cintura Vamos crescer A sua cintura é igualzinho do Shaw Holden A hora que você passa fome Ela volta ao que era Eu sou assim Só toma cuidado nos treinos É Porque... Agachar livre com o abdomezão lá pra frente Vai fazer um leg press Solta o abdome inteiro Mas uma coisa que você faz todos os dias Você faz todos os dias Que eu vejo E eu venho, cara Prestando muita atenção nisso E eu vi muita diferença Depois que eu comecei a fazer Assim, regrado Prancha Prancha é foda Prancha é foda, cara Ela melhora muito a sua postura E melhora muito o seu controle abdominal Quando você vai fazer o leg Você não solta mais Tá louco Cara, minhas remadas Depois que eu comecei a fazer prancha A estabilização, sabe Antes eu ficava tremendo É cor Entendeu? Então, cara Eu ficava na remada Antes tremia Hoje eu não tremo nada Não muito mais estabilizado Então, assim O objetivo do off Sim, vou comer mais Vai ser Bastante calorias Preciso ganhar peso Preciso colocar massa muscular Mas sim Preservando e olhando sempre Tendo cuidado com a linha de cintura Isso é importante POUCHEZ POUCHEZ